Fala, galera! Aqui é o Avot e sejam bem-vindos a mais um react de Jurassic World Evolution! E hoje eu vou reagir aos três novos dinossauros madrões lançados, começando com o Deinocheiros, depois o Yutiranus e depois o Sinossauro Peteriques. Bora lá! Esse é o Deinocheiros. Mano, que dinossauro diferentão! Parece um tamanduá, um bicho cheio de penas, sei lá, cara. Nunca vi um Dinodino assim, só sei que ele é bom pra caramba, tá eliminando esses carnívoros. E ele era um dinossauro carnívoro e herbívoro. Ele se alimentava de peixes e pequenos animais e também de folhas em árvores altas, porque ele tinha 12 metros de comprimento e pesava até 6 toneladas. Que isso? O bicho era um monstro, é quase o tamanho do T-Rex. E viveu há 70, 69 milhões de anos atrás. É um ícone, cara. É um Dinodino recém-lançado no Jurassic World Evolution. E era um mito, um carnívoro herbívoro que dominava, velho. Parece que ele disputava espaço com o Teresinossauro, que é o cara lá que tem aquelas unhas gigantescas. Bora ver, galera. Bora ver ele batalhando. Ele dá um tapão e desmaiava os Dinodino. Um baita de um tapão. Ó, ele não usa muito a mordida. Por quê? Porque nem dente tem. Ele metia um tapão na cara dos Dinodino e eliminava. Ó, o Carnotauro ficou pequeno perto dele, velho. Ficou pequeno, pequeno. Galera, bora aproveitar, desce aqui embaixo, deixa o joinha no vídeo e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Mano, e olha o tamanho do braço desse bicho. Boatos que tinha até 2 metros a 2 metros e meio de braço. Do começo do braço até os dedos, 2 metros e meio. Será que ele conseguiu eliminar os pequenininhos também? É complicado esses pequenininhos, velho. Esses Raptors. Mas dá pra ver que o Aspenas, esse pelo espesso, protegia muito bem ele, ó. Tentava morder e nem chegava na carne de tão peludo que era esse Dinodino. Dei nocheiros. Mano, gostei demais, hein? Olha ele se coçando. Ah, não, ele se coçava. Que demais, velho. Que demais, que demais. Cara, esses Dinodinos pequenininhos eram uma sarna. Eles eram uma sarna, cara. Que bando de Dinodino chato, né? Mas o Dei nocheiros tá muito bem protegido com essas penas. Adorei esse dinossauro, cara. Vou colocar no meu parque, com certeza. Ó. Que força. Que... Que da hora, velho. Ah, esse é aquele que abraça. Qual o nome dele? Iguanodon. Iguanodon, cara. Demais. Ele abraça e elimina. Caraca, mano. Indominus Rex eliminado. É claro que eu acho que ele tá melhorado. Pra fazer esses reacts, eles melhoram. A força. Tudo Dinodino, ele fica muito mais forte. Mas é pra gente ver, olha isso. O jeito que ele atacava. O jeito que ele eliminava os dinossauros. Estegossauro eliminado. Olha, esses carnívoros, que são grandes, ficam pequenininhos perto do Dei nocheiros. Eu queria ver um T-Rex perto dele. Se o Indominus Rex ficou do mesmo tamanho que ele, o T-Rex vai ficar até menor, eu acho. Scorpion Rex. O dinossauro mais feio do mundo. Ele foi o primeiro dinossauro a ser desenvolvido em laboratório. E não é à toa, né, cara? O bicho ficou feio demais. Que isso? Demais. Muito feio. Aí, espinossauro. Olha isso, galera. Ele era maior que o espinossauro, mano. Que bicho gigantesco. Se não era maior, era do mesmo tamanho. Caraca, que baita estegossauro. Você é louco? Que bicho grande, velho. Estegossauro era gigantesco. Ah, não. Essa batalha acontecia, galera. O Teresinosauro viveu na mesma época que o nosso amigão aqui. T-Rex. Agora vem o T-Rex. E... Ó, o T-Rex já levou um tapão e não foi eliminado, hein? Mas levou, foi eliminado. Galera, bora pro próximo dinossauro. O nosso próximo dinossauro é o Iyutiranus. Que provavelmente era da família parecida com o T-Rex. Mas viveu antes do T-Rex. Há 125 milhões de anos atrás. O T-Rex viveu há 65, 70 milhões de anos atrás. E esse amigão viveu há 125 milhões de anos atrás. Mano, muito tempo antes do T-Rex. Ó, dá pra ver que ele é bem menor. E tem umas penas bem parecidas com o nosso amigão Deinocheiros. E pesava até uma tonelada e meia. Mano, o Deinocheiros pesava 6 toneladas. Esse cara aqui era 5 vezes menor que o nosso amigão Deinocheiros. Mas bora lá, bora ver as batalhas com ele. Bora lá, Iyutiranus! Galera, deixa o like no vídeo. E se inscreva no canal. Bora ver o Iyutiranus em ação. E como ele eliminava as tuas presas. Ó, que esse Dinodino aí que eu nunca vi, mano. Que bicho doido! Caraca, esse Dinodino é diferente, hein? Mano, os dinossauros são demais. Porque tinha cada dinossauro diferente, né? Ah, um cabritão! Será que ele vai engolir? Engole o cabrito, meu amigão! Boa! Era quase que o cabrito não come na cabeça dele, hein? Pra você ver como ele é pequeno perto do T-Rex. Ah, esse é herbívoro. Peraí, menino. É fácil saber qual Dinodino é carnívoro e qual é herbívoro. É só virar a cabeça dele, na boca dele. Caraca, e esse Dinossauro que brilha aí rosa? Que isso? Nunca tinha visto isso também. Caraca. Arquilosauro, mano. O Arquilosauro é muito maior que ele. Caraca. Nossa. Se for ver de verdade, o Arquilosauro ia acabar com ele. Acabou com tudo. E o Tiranus, você é mito. Ó. Ele era menor que o nosso amigão Carnotauro. Menor. E o Carnotauro nem é tão grande assim. Ó, aí, ó. Olha ele contra o Deinocheiros. Cara, ele iria perdendo o Deinocheiros fácil, fácil. Só que daí, nesse react, ele está melhorado. E acabou com o Deinocheiros. Caraca. Indoraptor. Levou também. Ih, Indoraptor. Scorpion Rex. O cara mais feio do mundo. Olha, ele é do tamanho do Scorpion Rex. Então, ele realmente era bem pequenininho. Olha o tamanho do Teresinosauro perto dele. Você acha que ele ia vencer do Teresinosauro, mano? Nunca. Os dedos do Teresinosauro é maior que o dele. Ah, não tem como, velho. Está muito errado isso. Olha esse Stegossauro. Que gigantesco. Galera, bora. Olha o Ingonodão aí. Daí ia abraçar e ia acabar com ele. Bora para o próximo Dido Dido. Galera, esse pequenininho aqui é o Sinossauros Peteriques. Mano, e nesse vídeo a gente vai ver todos os dinossauros devorando o Sinossauro Peteriques. Por quê? Porque ele era pequenininho, cara. Ele não eliminava ninguém. Ele devia comer o quê? Que isso? E o Sinossauro, ele viveu há 120 milhões de anos atrás, 123 milhões de anos atrás. Há muito tempo. E ele pesava 1,1 kg. 1 kg. O que pesa 1 kg hoje em dia, galera? Um pincher, um cachorrinho pequenininho. Ele era muito pequenininho. Ele parece um esquilo, cara. Ele pesava 1 kg e media 1 metro. Um baita de um pequenininho. Parecia um esquilo. Mas é um dinossauro bem legal, né, galera? Olha isso. Vai ser uma raposinha, um esquilo. E viveu na China também, ó. Todos os dinossauros que eu falei. O primeiro viveu na Mongólia, que é perto da China. Então, provavelmente, ele viveu na China. O segundo na China. E esse na China. Olha, ele fica mais legal ainda em câmera lenta, galera. Fica mais legal ainda. Por que ele caçava? Porque ele era carnívoro. Devia caçar coisas pequenininhas também. Ele vira, mexe a cabeça e engole. Olha que legal. Galera, é o seguinte. Comentem a nossa palavra secreta. Comentem aqui embaixo nos comentários. Dinossauro esquilo. Por que, mano? Esse caíro é um dinossauro esquilo. Palavra secreta. Dinossauro esquilo. E olha esse cara aí, velho. Parece uma galinha voadora. Que dinossauro massa. E, galera, é o seguinte. Guardei para o final um vídeo especial. Bora ver o Trodon. Que eu nunca tinha visto também. Engolindo. Eliminando. Olha esse e não engoliu. É pequenininho também, né? Não dá conta, não. E, galera, bora para o nosso vídeo especial. O nosso vídeo especial é um Denocheiros no lugar que tem centenas de raptors. E a gente vai ver o que ele vai fazer. Mano, e nesse daqui ele parece ser ainda mais um Tamanduá. Será que ele vai dar conta? Que situação, hein, Denocheiros? Você está muito lascado, meu amigão. Mas ele está eliminando, ó. Alguns ele vai eliminar. Agora vencer, eu não sei. Olha, ele vai jogando e vai eliminando. Ele é muito bom, mano. É, galera. Realmente ele está eliminando todo mundo. Vai morrer? Não, ele vai eliminar todos os raptors. Que bom. Que massa que é o Denocheiros. Galera, é o seguinte. Denocheiros vai vencer. Mano, muito mito. É o seguinte. Deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vitória do nosso amigão. Valeu e tchau.